Se você olha a palavra cosmético no dicionário, ela tem um significado bem raso, que é algo ligado a cuidar da aparência. Mas se você vai na etimologia da palavra cosmético, ela tem uma relação com cosmo, que é o contrário de caos. Então é uma maneira de você buscar uma ordem através do uso desses recursos. Fazer o próprio cosmético empodera no sentido de você poder fazer algo para você, que é único. Você vai fazer um produto único, personalizado, que tem sua beleza única, que ninguém vai ter uma beleza igual a sua. Essa intersecção entre natureza, farmácia e cultura ficou bem nítida para mim quando eu fiz uma disciplina que era o uso das plantas em terreiro de candomblé. E aí eu comecei a despertar para essa possibilidade que a planta não eram apenas moléculas químicas que iam causar determinado efeito no meu organismo. Elas eram muito além disso, elas traziam informações ligadas à cultura de quem estava manipulando aquelas plantas. Um pensamento meio de alquimista, de que eu estou colocando alguma energia ali. E aí na seleção das plantas eu também ia para o lado energético daquela planta. É o que aquela planta pode trazer de benefício espiritual. A EOE nasceu em 2013. Eu escolhi esse nome porque ele também tem uma relação com a minha ancestralidade. EOE significa folha em Yorubá e isso conecta com a minha ancestralidade africana. Eu estou aqui na Feira das Sete Portas. É aqui que eu compro o dendê de pilão, que é o dendê artesanal feito no Recôncavo. Esse dendê aqui vem de Nazaré das Farinhas. A família do meu pai é de lá, o dendê é feito de uma maneira artesanal. E aí como eu comecei a selecionar matérias-primas que tinham a ver com a minha história ou matérias-primas brasileiras, eu sempre priorizei comprar de pequenos produtores ou de produtores que eu poderia saber o processo, de onde vem, como é feito, como é extraído. A gente está em Feira de Santana, na casa da minha tia e do meu tio. Essas babosas aqui, a muda delas, vieram da Fazenda Encantada, que foi a fazenda onde viveu minha bisavó e meu bisavô maternos. É uma planta que está na minha família há bastante tempo. E aí como eu gosto de ter essa relação com a ancestralidade e a cosmética, eu acho perfeito poder utilizar as filhas, netas, bisnetas, fazendo analogia das babosas que foram da minha bisavó Maria. O dendê que eu uso é do Recôncavo, que é ligado à minha família paterna, que são as minhas raízes africanas. E a babosa é uma planta ligada às minhas raízes sertanejas. Quando eu comecei a desenvolver produtos para cabelo, já tinha um mercado de produtos para cabelos cacheados e um pouco para o cabelo crespo. Mas ainda não era o ideal, porque além de serem produtos com muitos ingredientes polêmicos, tóxicos, eram produtos que seguiam a lógica da indústria, né? Produção em série, com muitos ingredientes que eu estava já buscando evitar. Fazer um produto natural para você ou para a sua família, eu vejo isso como autocuidado entre mulheres negras. Eu tive alunas que fizeram curso pensando em fazer produtos para a própria família. Muito empoderador mesmo para a mulher poder utilizar algo que era utilizado pelas suas avós. E poder ver que isso traz um benefício imenso para a beleza, para a saúde, para o planeta. Os benefícios dos cosméticos não se encerram no cosmético. Quando você compra um produto local, você diminui a pegada de carbono. Um produto para ele ser deslocado, ele precisa de uma validade maior, porque ele vai passar por intempéries. E isso faz com que, ao longo da cadeia, sejam adicionados produtos químicos e radiações. Quando você compra uma coisa próxima de você, você compra um produto fresco. Então você não precisa de todas essas conservantes, esses preservantes, para garantir que o produto vai conseguir chegar íntegro até você. O que me motivou a empreender foi mesmo uma falta de opção. Não foi assim, eu não escolhi, ah, eu vou a partir de agora eu vou empreender. Eu estava numa situação que eu tinha perdido um emprego, que eu estava sem perspectiva na vida, eu tinha que ter algum dinheiro. Agora não, agora eu sou apaixonada por empreender. Embora eu não me veja como uma pessoa que é consultora de empreendedorismo, mas eu me vejo como alguém que pode levar a minha história para inspirar outras mulheres e outras mulheres negras a também crescer, realizar, se expandir. Eu acompanho tendências de mercado da minha área, eu busco estar inteirada do que está por vir. E a cosmética natural, ela vai crescer muito economicamente. E ela é sub-explorada por mulheres negras. Não percebo muitas mulheres negras empreendendo a nível escalável. Porque a gente vê, eu vejo pequenas produtoras, não há nada de errado com isso. Mas eu gostaria de ver também mulheres à frente de negócios maiores. Essas mulheres que não se encaixam nos padrões de beleza, elas têm conquistado cada vez mais espaço, como corpos belos. Cada vez mais a gente vê nos editoriais de beleza uma diversidade muito maior, mais mulheres negras, mulheres gordas, mulheres deficientes físicas, mulheres trans. Então eu vejo a cosmética natural e o meu trabalho muito alinhado com essas duas coisas. Tanto com esse resgate dessa beleza mais voltada para a natureza e também sem essa neura que é cobrada da perfeição, da pele perfeita, do cabelo perfeito. E quanto de que a beleza é para todo mundo.